Fala pessoal, fim de papo aqui no estádio Nilton Santos, no Engenhão no Rio de Janeiro o Atlético perdeu para o Botafogo por 3 a 0, uma derrota do Ida, mas algumas situações agravaram o jogo para ele se transformar mais difícil ainda para o Atlético. Primeiro, tomou um gol aos 12 minutos num chute do Luiz Henrique de fora da área, um belíssimo gol, mas o Atlético ainda vacilando nessa questão da marcação, deixando o jogador chutar com tranquilidade fora da área, mais um belíssimo gol. Matheus Mendes, culpa nenhuma, isso dificultou muito o esquema do Milito, Milito que havia mudado o time do Atlético, o Alan Franco voltando no meio, o Igor Gomes tão contestado pelo time do Atlético ficou no banco, mas não deu tempo nem dele colocar em prática o seu esquema, porque já tomou um gol, o Atlético estava sendo pressionado desde o início da partida e tomou um gol com 12 minutos, depois o Botafogo continuou fazendo pressão e aí o Cadu perde uma bola no meio de campo, no contra-ataque o Igor Rabelo teve que fazer a falta para poder evitar o segundo gol do Botafogo e foi expulso. Aí com o jogador a menos a coisa dificultou e dificultou muito para o Atlético. No segundo tempo o Hulk ainda teve uma chance, batendo uma falta na trave, podia ter empatado o jogo, mas o Botafogo ficou em cima do Atlético. Milito tentou fazer algumas mudanças, mas senhores, com um jogador a menos e com as peças que ele tinha à disposição no banco, não dá para o Milito fazer milagre. Hoje ele não tinha lateral, hoje ele só tinha dois zagueiros, enfim, aí o Atlético tomou mais dois gols de fora da área, faltando ali a marcação no rebote, isso ainda é um ponto falho do Atlético. E tomou o gol, aquela lei do ex no finalzinho, Savarino ainda fez o terceiro gol e não comemorou. Na zona mista os jogadores não quiseram parar para dar entrevista, Hulk e os demais não quiseram falar, apenas o Otávio. E o Otávio disse que não tem o que justificar, que não dá para falar nada a não ser que o time tenha a obrigação de vencer o São Paulo na quinta-feira para poder sair dessa. Palavras do Otávio. O Milito na coletiva, ele não quis falar sobre os desfalques do Atlético, porque ele disse que ele não quer utilizar isso como uma desculpa para as derrotas. Que os jogadores que ele tinha em mãos, dava para dar conta do recado. Mas ele também disse na coletiva, que por ele não ter laterais à disposição e só dois zagueiros, ele montou um esquema diferente do que ele pretendia. Então teve um peso na montagem do time? Teve. Essa questão dos desfalques tem pesado, muito tem. Mas hoje, principalmente, você não ter jogadores defensivos, laterais e zagueiros, pesou. E o Botafogo não tomou conhecimento. Jogou bem melhor, dominou o jogo todo, com um a menos. O Atlético teve sua sétima expulsão no Campeonato Brasileiro. É o time com mais jogadores expulsos. Pois é. Agora, senhores, não tem outra alternativa a não ser realmente vencer o São Paulo na quinta-feira e tem aí o alento da volta do Arana. Vamos torcer para que a torcida ainda confie, acredite e empurre o Atlético na Arena MRV na próxima quinta-feira. É isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos.